Antes de falar da importância, eu acho que tem que falar da emoção. Movimento muito bem preparado, estudado, que procura trazer da nossa base, das nossas mulheres, trazer todo esse conhecimento, deixar isso público e registrar. Eu acho que isso é importante, o registro para dar a importância, a relevância da mulher dentro do NS, obviamente dentro da sociedade brasileira, dentro do setor elétrico brasileiro. Até onde eu sei, até onde eu sei, é o primeiro e-book, é o primeiro livro que registra mulheres com assuntos de toda variedade, mas basicamente técnico. Tem aí um protagonismo que também me deixa cheio de orgulho e de satisfação. E eu acho que a parceria com a memória, ela é extremamente relevante para nós. A gente já vem desenvolvendo vários trabalhos com a memória, a memória cumpre um papel muito importante no setor elétrico brasileiro. Quando a gente fala da memória, a gente obviamente lembra do passado, né? Mas acho que a memória, ela olha o futuro, ela ajuda as organizações a olharem o futuro. Então, o futuro é isso aqui, né? São as mulheres ganhando, conquistando suas posições na sociedade brasileira, atuando fortemente num setor que tem uma tradição machista, a gente não pode negar. E essa tradição a gente vem derrubando aos pouquinhos, com a participação intensa das mulheres, com a colaboração da memória da eletricidade, enfim. Um dia realmente de festa, um dia de muito orgulho para todos nós.